E aí galera, tudo bem? Bora pra um Começando do Zero. Estamos aqui com três baús abertos, né? Estou quase abrindo aqui esse baú do Relâmpago. Tem carta pra upar no nosso deck. Vamos upar. Esqueletinho. Na distração não faz diferença pra upar esqueletinho. Tanto faz ele level 1 ou ele level 3, é igual. Na distração. Mas pra bater num gigante, galera, faz bastante diferença, tá? Ele batendo ali no gigante, quanto mais upado ele tá, né? Mais ele arranca. E Corredor, level 7. Olha que show. Carta rara, level 7 já. Bom pra caramba, hein? Vamos usar o Lenhador, que foi a carta lendária que nós pegamos no último vídeo, né? E vamos abrir esses baús aqui. Ah, tem baú da Coroa também pra abrir. Deixa eu primeiro pegar esses daqui. Bola de Fogo. Valkyria. Vamos abrir o baú da Coroa. Se eu não me engano, tem dois, galera. Ó, abrimos a Cura. Não, é só um mesmo. Achei que teria dois baús da Coroa pra abrir, mas é só um. Isso aí. Deixa eu fechar aqui. Cavaleiro. Será que dá pra upar, né? Ganhamos uma porção de Cavaleiro, né? Não, não dá. Vamos com o Lenhador mesmo pra ver o que que dá. Agora, se eu ganhar mais uma batalha, galera, eu acho que eu pego o Emote. O Emote do Cavaleiro, se eu não me engano. Emotezinho pra gente colocar na nossa coleção de Emote, que não tem nenhum, né? Ah, já vou começar com o Corredor e com o Esqueletinho pra ciclar. Vamos puxar aqui, ó. Deixa as arqueiras finalizar. Vamos jogar contra um deck de balão, então. O problema é esse Baby Dia. Ele vai bater. Não tem jeito, galera. Não tem como. Só não vou deixar o Bárbaro bater, lógico, né? Dá um zap pra ele bater um pouco nessa bruxa. Levou. Perfeito. Pôr o meu Corredor lá pra aproveitar essa fúria, tá? Ah, não deu tempo. Tá bom, vai dar duas batidas. Duas mesmo com o zap. Queria ter jogado uma bola de fogo ali também, né? Mas... Vou ter que jogar aqui, galera. Senão ele vai arrebentar com a minha toa. Canhãozinho, só que depois eu não vou ter pro balão. Tem que ficar esperto com as arqueiras agora. Arqueira... A hora que tiver perto eu dou uma zapiada. Aqui não, Tubarão. Pensando que as meninas... Eu roupei ela pro level 7, né, galera? Vamos de corredor e esqueletinho agora, beleza? Corredor e esqueletinho. Nossa, ele já pôs a bruxa, tapou a lane. Vou deixar quieto. Vamos pôr aqui. Vamos pôr os esqueletos pra atrapalharem. Os goblins pra irem batendo na bruxa. Agora sim vai dar pra mim aproveitar a fúria. Olha como é que corre essa desgrama. Ele vai pôr o balão. Tô achando a lane oposta ou não? Não. Vai? Vai sim. Por aqui em cima. Ó, puxou o balão e puxou os quebradores de muros. Esse rapaz tá pensando que a gente tá de brincadeira aqui. Só pode ser isso. Vai outro corredor. Vai outro corredor. O corredor levou lá na outra lane. Vamos pôr aqui pra distrair o Baby Dragon. Zapear. Onde vocês pensam que vocês vão... Olha o lenhador, olha como é que bate. Ó, ó o emotezinho lá que a gente ia ganhar. Vocês viram? O cara já tava usando. Vamos pegar o nosso emote. Pegamos um baú de ouro. Vamos coletar aqui o nosso emotezinho. Opa! Beleza! Primeiro emote da conta. Galera, teve um inscrito que teve uma ideia boa pra caramba. Ele mandou pra mim... Por que você não coloca o seu nome ao invés de pôr noob? Por que você não coloca... Emic... Emic off, ele falou. Porque na sua conta principal é emic on, né? Por que você não coloca emic off? Tipo assim, flash, flash reverse, né? Agora a questão é, como que eu faço pra alterar o nome? Deixa eu ver. Opa! Eu não sei, galera. Onde que é? Deve ser em configurações, né? Change name. You only get free name change. Use a primeira de graça lá. Vamos colocar então, ué. Já que ele teve essa ideia. Emic... Emic off. Aí está. Semelhante a flash e flash reverse. Como se fosse o antagonista do outro, né? Aí está. Re-enter name. Opa! Nossa, mais uma vez. Por que que começa com off lá, ó... O auto-preenchimento aqui. Corretor. Ué, parece que ele não está aceitando. O que está acontecendo, hein? Se ele não está aceitando, ó... Confirme. Ele não permite que eu confirme. Ele não habilita o ok pra mim. Ai, nossa. Disfarça, galera. Disfarça. Tem que escrever confirme. Não escrever o nome de novo. Putz. Estou ficando doido. Pronto, mudei, galera. Aí, quero mandar um salve pra esse inscrito do canal aí que sugeriu isso. Se eu não me engano, foi o King Carlos. Valeu, King Carlos. Gostei demais da sua ideia e... Tá valendo. É MQ off agora. Ótima ideia sua. Ótima sugestão. Aí eu aceitei e mudei pra MQ off. Bom, vamos lá. Vamos pôr o emô... Ah, já está aqui. Belezinha. Agora a gente vai usar ele se a gente vencer aqui, beleza? Vamos lá. Mandar aqui um joia. Se a gente derrubar uma torre ou vencer a partida, a gente manda o emote novo. Já arrependi de ter jogado essas arqueias. Vê se saindo com o corredor, viu? Fica esperto se ele tiver exército. Vamos pôr o nosso canhão aqui pra segurar esse gigantão esqueleto. Hum, foi bem esperto, hein? E pôr o lenhador aqui atrás, ó. Porque o lenhador tem velocidade suficiente pra acabar com o gigante e sair fora. E foi esperto parando ali com o exército. Só que agora ele não tem o exército pro corredor. É corredor com fúria, galera. Olha como é que bate. Nossa, quatro pancadas. Isso doeu demais. Doeu até nem mim que estou aqui sentado jogando. Beleza, ele deu uma cabana pra nós, né? A nossa bolinha de fogo. Vou chamar a atenção dele aqui. Vou pôr aqui atrás, ó. Pra ir acabando com os lanceiros. Vai vir de exército ou não? Não. O lenhador vai levar a torre. Eu vou aproveitar aquela fúria, né? Porque eu não sou bobo. Já mandamos aí o emotezinho. Tomei bastante dano aqui também nessa torre, né? Caramba, o que que é isso? Lava round? O problema é que agora eu não tenho... Não tenho nada pra jogar no lava, galera. Nada. Absolutamente nada. Eu gastei as arqueiras lá do outro lado, né? Nossa, eu coloquei meu lenhador perto da bomba. Que mancada. Vou pôr o canhão aqui, ó. Só pra chamar a atenção dos lava pups. O problema é que ele tem bola de fogo. Eu vou ver se eu levo a outra torre lá que eu ganho mais. Um zap. Beleza, galera. Beleza, duas coroas. Aqui, ó. Nossa, emotezinho novo. Maravilha, maravilha. Será que pegamos mais alguma coisa aqui? Ainda não. Ó, a próxima é carta épica, galera. Próxima é épica. E fica legal pegar aquele Dark Prince ali. O Dark Prince também, ó. Os dois serviriam no nosso deck, né? Tanto o Dark Prince como os guardas, né? Os guardas é semelhante aos goblins aqui pra distrair. Só... E como eu quero deixar o meu deck ainda mais leve. Então... Pra mim não valeria tanto a pena. Eu quero deixar ele leve, galera. Quanto mais, melhor. Vou ter que colocar aqui, ó. Nossa, não deu tempo. Não deu tempo. Precisava ter quebrado o Charges. E esse príncipe pra ele não bater no meu... Nossa, já era, galera. Vou perder a torre. Perdi a torre. Essa partida aqui foi pro Breach. Eu tive um começo muito ruim. Muito mal. A mão inicial tava complicada também, né? E aí, ó... Vamos pôr os esqueletos aqui ó, canhãozinho, com o corredor, se tivesse jogado um pouco antes, o corredor tinha dado a segunda batida, mas eu demorei demais. Nossa galera, como é que eu seguro tudo aquilo lá que vem vindo lá? Fala pra mim galera, vou pôr mais arqueiras. Carrega a bola de fogo, carrega a bola de fogo, tô precisando de você urgente. Caramba, tá apertado hein, o deck dele é mais forte do que o nosso, tem cartas mais pesadas. Agora no torre a torre, assim, um a um, ele tem toda a vantagem. Eu acho que ele errou a lane que ele queria jogar aquele príncipe hein. Caramba galera, errei a mosqueteira, não podia ter errado. Não podia ter errado aquela mosqueteira ali. Ele tá tentando vir pra três coroas, acredita nisso? Bom, agora que eu vi que eu tô com setecentos e um só aqui, por isso que ele tá tentando três coroas. Vamos aproveitar a fúria. Vou ter que deixar, deixar o barril, não tem como. Fechamos, é. Arrisquei aqui, esqueci do emotizinho, vamos lá. Beleza. Vamos escolher aqui. E agora, hein, eu acho que eu vou de Dark Prince galera. Eu curto mais a carta. Então, estamos quase na arena nova hein, 2300, a gente tá com 2271, mais uma vitória e a gente entra na arena nova. No próximo vídeo a gente, a gente pega ó. Então aí ficou emic off, e eu queria também galera, mudar o nome do clã. Mas eu, eu achei que tinha opção de mudar o nome do clã, mas parece que não tem ó. Ai, clã name, clã name, não tem nada aqui ó. Não tem uma opção, aqui eu posso mudar o emblema ó. Mas o nome parece que não tem opção. Queria tá mudando esse nome aqui. Ó, como eu tinha dito pra vocês no vídeo anterior, que eu mexeria né, eu já mexi, eu mudei o local pra Brasil. Eu deixei o requerimento de troféus, que era 300, eu passei pra 2000. E à medida que eu subir os meus troféus, eu vou subir o requerimento, entendeu? Vai mais ou menos acompanhar a minha quantia de troféu. Eu já passei dos 2000 né, eu tô aqui com 2271, então logo eu vou subindo gradativamente. Conforme eu, vamos supor, ao eu bater 2500, 2600, vou subir pro requerimento pra 2200 e assim sucessivamente. Vai acompanhando. O requerimento de troféu vai correndo atrás dos meus troféus, entendeu? O clã tá aberto aí pra tá entrando. Tem sete vagas, se vocês quiserem é só chegar. Tá? E é isso aí galera, quem gostou do vídeo já deixa o like, compartilha, inscreva-se, comentem. E o mais importante, fiquem todos com Deus. No próximo vídeo a gente se vê. Tchau!